Em meio à preparação para enfrentar a Chapecoense, o Bahia segue com um cronograma para a votação da Sociedade Anônima do Futebol. Nesta terça-feira, o Conselho Deliberativo realizou uma audiência pública sobre o assunto. Após meses de espera, a proposta oficial do Grupo City para aquisição da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol do Bahia, deve chegar a qualquer momento no Conselho Deliberativo. O acordo será analisado pelo Conselho, que deve entregar um relatório sobre a proposta em até 30 dias. Identificar todos os pontos, as grandes características desse contrato, os pontos que podem ser pontos de preocupação. O nosso papel é um papel analítico, não é uma avaliação, eu diria assim, tá certo? É um papel de análise para subsidiar, como eu falei, os nossos mais de 30 mil sócios a tomar uma decisão acerca dessa proposta. Nesta terça, o Conselho realizou uma audiência pública sobre a SAF para sanar dúvidas de sócios e conselheiros. Enquanto isso, dentro de campo, o clube segue com a preparação para enfrentar a Chapecoense nesta sexta pela Série B. E apesar da ansiedade da torcida pelo acordo com o Grupo City, o atacante Matheus Davó garante que a SAF não está tirando o foco do time. A gente acompanha sim, sabe que é uma realidade para o clube, sabe que as coisas vão melhorar cada vez mais. Só que não adianta de nada a gente ter isso na mente se não subir para a Série A. Então o nosso foco, inclusive, é subir para a Série A. Obrigado. Obrigado. Obrigado.